Então, muito brevemente, para não nos alongarmos mais, queria, aqui em nome da comissão organizadora deste evento, vou-me cingir apenas a fazer aquilo que acho que é o mais importante, que é agradecer às pessoas. Agradecer, sobretudo, àqueles que se inscreveram e vieram, porque sem vocês não havia, obviamente, este feedback, esta troca de impressões e aquilo que era um dos objetivos, que era estreitar a ligação entre aquilo que é aqui feito e que pretendemos que seja depois utilizado e, pelo menos, criticado por parte de quem depois pode fazer disto de melhor uso. Uma coisa que sempre quis dizer é agradecer, e agora tenho a oportunidade, é agradecer aos telespectadores, porque isto está a ser transmitido online e, portanto, muito obrigado também, pelo menos para o Brasil e... Brasil, Madeira e Açores, sabemos que estão pessoas a assistir, já não é mal. Agradecer, sobretudo, aos convidados, ao Arnobans, por estar... Como consultor do projeto coordenado pela Patrícia, agradecer ao professor José António de Medório, mais uma vez, por vir e participar nestes eventos, sempre com um olhar bastante crítico e interessante para a discussão. Agradecer a todas as pessoas da Comissão Organizadora, do MOBTE, já foram falados muitos, mas outros que não foram e são igualmente válidos, há Inês Lopes, há o Leandro Gabriel, há o Fábio Rodrigues, há a Cláudia Viana, há a Mafalda, há a Ângela, que ajudaram a organizar e a preparar e a receber as pessoas e a fazer os registros, a todos os alunos de mestrado de Sistemas de Informação Geográfica, aos nossos alunos do curso de Geografia e de Planeamento e Gestão de Território, e ex-alunos, exatamente, e depois agradecer à professora Eduarda Marques da Costa por nos ter dado a oportunidade e nos ajudar a fazer a organização deste evento, à professora Lucinda Fonseca e ao professor Mário Val, por terem aceito vir e nos terem apoiado neste evento, que é aqui representado em nome do IGOT, nosso presidente, e o professor Mário Val como diretor do Centro de Estudos Geográficos. Eu já tive a oportunidade de dar algumas palavras iniciais e, portanto, não vou renovar mais uma vez os agradecimentos que já fiz a todas as entidades e aproveito a presença da professora Lucinda Fonseca, aqui à minha direita, para lhe agradecer mais uma vez também todo o suporte que tivemos, nomeadamente a possibilidade de desenvolvermos esta conferência nestas instalações, que muito dignificaram o evento e nos criaram umas condições ótimas para podermos, de facto, apresentar as coisas com qualidade e com a qualidade que também as intervenções mereceram. Também queria, depois de ter agradecido já aos nossos convidados, também umas palavras ao professor Diogo pela intervenção que nos fez, nomeadamente me fez recuar a 1988, em que, por causa do modelo REX e do input output regional, me pôs a estudar a Fortran 44 e eu, durante o meu primeiro ano de vida, aqui já licenciada, o que fiz foi estudar a Fortran 44 e aprendi a regionalizar as funções de consumo adaptadas aos diferentes rendimentos da família e por regiões do país. E, portanto, acho que foram alguns momentos difíceis, tenho de reconhecer, mas acho que passei a prova e fico muito contente de hoje poder estar aqui há alguns anos já largos passados e também a reviver e a ver que a questão dos métodos e a questão da componente quantitativa hoje mantém-se viva e que nos traz grandes desafios, efetivamente, porque hoje aquilo que é a dose de informação, a dose, a rapidez com que toda ela circula, obriga-nos a nós a também sermos, de facto, muito sólidos, como dizia o professor Diogo, é isso é fundamental, que é o que eu repito também sempre aos alunos, muito sólidos do ponto de vista do conhecimento do território, o que inclui não só saber muito do ponto de vista teórico, mas também uma capacidade de ler esse mesmo território para verificar a adequabilidade depois das técnicas e dos modelos que nós utilizamos. E eu não me vou alongar mais e vou passar a palavra à professora Lucinda, que nos honra com a sessão de enterramento. Obrigada. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. É um gosto estar aqui a encerrar esta conferência, infelizmente não pude estar aqui durante o dia, como gostaria, para aprender com todas as comunicações que aqui foram feitas e também com o tempo de debate. Graças às novas tecnologias fui podendo espreitar de vez em quando o monitor para ver e acompanhar o que aqui se passava. E, nesse sentido, gostaria de felicitar os promotores e organizadores desta conferência. Em primeiro lugar, a Patrícia Abrantes, que organizou isto no quadro do projeto Agrimet Mode. E, portanto, é sempre bom no quadro dos projetos nós também partilharmos aqui resultados, disseminar e ter oportunidade de aprender com os convidados, a quem também agradeço e a oportunidade que proporciono aos estudantes do IGOT para poderem participar também nestes eventos. Um agradecimento também para o Paulo Morgado, que esteve na... que organizou esta conferência com a Patrícia. E felicitações também para o grupo de investigação MOPT, do Centro de Estudos Geográficos, aqui representado pela professora Eduarda Marques da Costa. Relativamente ao tema da conferência, tenho que dizer que é um tema crucial, nuclear, da maior importância no quadro do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território. Não só em termos do ensino, exatamente pelos desafios que nos foram aqui apresentados, e pela oportunidade de valorização do saber dos geógrafos, num quadro em que é preciso encontrar respostas rápidas para problemas sociais que são cada vez mais complexos e interligados. Como dizia aqui o professor Diogo, os contextos são cruciais, são importantes, as interações entre territórios processam-se em diferentes escalas. Nós, para percebermos as dinâmicas que estão a acontecer no nosso bairro, na nossa universidade, na nossa cidade, na nossa região, no nosso país, temos que perceber o que é que se passa na Europa, não só na Alemanha, não é, o que diz a senhora Merkel e outros, o que se passa no Fundo Monetário Internacional, o que se passa no mundo, no Estado Islâmico e outras coisas, e, portanto, a geografia tem hoje um papel cada vez mais importante. E o ter um papel mais importante não é nós subirmos na hierarquia social, digamos assim, é porque isso aumenta a nossa responsabilidade e obriga-nos a trabalhar cada vez mais e melhor e aproveitar o potencial que temos, que é exatamente essa capacidade de lidar com questões complexas, com as interações, entender a complexidade, as relações entre os fenómenos naturais e os fenómenos sociais, entre os diferentes agentes, que têm poderes que são diferenciados, que têm conflitos de interesses, e é de tudo isso que a geografia trata. E, naturalmente, é por isso que a análise especial e a modulação especial e todas estas ferramentas tecnológicas que nós hoje temos, não só ao nível da análise dos dados, como aqui foi visto, mas também ao nível da recolha, quando eu entrei para aqui em 73, para o curso de geografia, nós fazíamos a observação, o professor Orlando Ribeiro dizia, tínhamos lá um olho na sala, ali ao fundo, olhem à janela e vejam a paisagem. Hoje, o que me pedem, vamos comprar drones, porque precisamos para as aulas, e é isso que nós temos que estimular, enquanto novos instrumentos de recolha de informação, ferramentas de análise, e é isso que nós temos que preparar os nossos alunos, com uma vertente cada vez maior de aplicação da formação que nós damos, dos ensinamentos que fazemos, das competências que teremos que fazer, adquirir aos nossos estudantes, aos futuros investigadores, e para podermos, com isso, responder efetivamente aos desafios das sociedades. E temos cada vez mais problemas que são complexos, que se interrelacionam, e por isso é que as temáticas também são cada vez mais horizontais. e uma vez mais, a análise espacial, a modelação espacial, e eu diria a geografia, tem aqui uma função extremamente importante. Oportunidades, também de emprego, num mundo em que o desemprego é um dos principais problemas, isto para os nossos alunos, é preciso que saibam aprender a utilizar todos estes dispositivos, e, naturalmente, é preciso pensar sobre as coisas, refletir, ter capacidade crítica, ter capacidade analítica. Porque se não soubermos equacionar o problema, não há ferramenta nenhuma, por mais potente que seja, que o resolva. Essa é que é a questão crucial. E, portanto, eu queria deixar aqui, sobretudo para os mais jovens e para os estudantes do IGOT, uma mensagem de grande esperança nestes tempos difíceis, porque estamos num instituto que, como se vê, está pujante, com a investigação avançada, como vemos com estas iniciativas, a utilizarmos e a disseminarmos o conhecimento que temos para o mundo. E, nessa medida, eu queria agradecer à Reitoria da Universidade de Lisboa e à equipa técnica que esteve aqui connosco hoje e também tem estado noutros momentos. Portanto, o IGOT está muito grato por essa colaboração que nos têm dado, que é muito importante para nós, mas também engrandece a Universidade de Lisboa. Mas é preciso que os nossos estudantes sejam criativos, sejam empreendedores, tenham capacidade de inovar, de criar e uma enorme predisposição para aprender, sempre, ao longo da vida. E, por isso, também é bom ter aqui alguns que já não foram, que não são alunos agora, mas já foram, e, portanto, mostra que estão, efetivamente, no bom caminho. Não só porque vêm cá para aprender, mas porque a Universidade, e é esse o espírito do nosso Instituto, estamos aqui também para aprender convosco, quem já está a exercer uma atividade profissional. Porquê? Porque vêm cá trazermos os problemas, as dificuldades, os questionamentos sobre os quais nós, Universidade, temos de nos debruçar e temos de tentar encontrar alguma resposta. E esse é o propósito do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território. É para isso que estamos cá, contando com o entusiasmo de todos os seus membros, os docentes, os investigadores, os estudantes, o pessoal não docente, toda a comunidade do Instituto. Naturalmente que não vivemos isolados num quadro de complexidade. As redes de colaboração são cruciais e, como também se aqui vê com os nossos colegas que vêm de outras faculdades do país e do estrangeiro, que também temos aqui alguns. Portanto, estão... Muito obrigada a todos. Uma vez mais, parabéns por esta iniciativa, que espero que tenha continuidade e aproveito já para anunciar a próxima conferência para a qual convido todos os presentes, aqui na sala e os telespectadores, como dizia o Paulo Morgado, no dia 21 de maio, estaremos aqui a pensar o futuro das cidades. Como é que podemos planear as cidades no século XXI? Que desafios é que se colocam ao nível do ambiente, da saúde e da coesão? Teremos uma conferência, uma vez mais, aqui na Reitoria, em que participarão professores e investigadores do IGOT, mas também de fora, de outras áreas, não só de fora de geógrafos, mas também de outras áreas disciplinares, da Universidade de Lisboa e de outras, será também um momento importante de reflexão, de partilha, de pensarmos o futuro e seguramente que no final do dia o MOPT e esta equipa terá aqui novos desafios e questões para analisar e encontrar modelos, os tais cenários que nos ajudarão a pensar na ação. Porque, no fundo, nós, como dizia o professor Diogo, fazemos isto tudo com o objetivo de podermos ter uma vida melhor, um mundo melhor. É isso que nos move e é um objetivo, efetivamente, crucial, num quadro de competição, de competitividade cada vez maior. Nós não esquecemos também a questão da igualdade de oportunidades, que é uma luta já longa, mas que é cada vez mais atual, diria eu, porque as desigualdades são cada vez maiores. Muito obrigada e, caos espero, de novo, no dia 21 de maio, no Salão Nobre da Reitoria. Conto com a vossa presença e o IGOT é sempre uma porta aberta, onde serão todos muito bem acolhidos. Muito obrigada. Joana, obrigado, tínhamos esquecido. Obrigada. 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 Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.